É isso aí amigos do Tripos e Fotos. Hoje é o segundo dia de visita a Disney da Califórnia e vai ser a vez do Parque Disney Califórnia Adventure. No episódio anterior eu expliquei os parques daqui, então se você ainda não assistiu, clica no link aqui em cima ou aqui embaixo na descrição e assiste. Tem muitas informações e dicas lá, agora vamos entrar. Estamos dentro do Disney Adventure Park, minto, Disney Califórnia Adventure. O parque está bem cheio também, parece que ele é tão grande quanto o de ontem. Fecha hoje às 10 horas da noite. Céu azul da Califórnia, uma coisa linda. É muito bacana esse cuidado que a Disney tem com os detalhes, né? Por exemplo, olha lá no fundo, aquela parede azul. Aquela parede azul é um céu. Se eu enquadrar aqui, parece que realmente é o céu. Agora dá para ver que não é o céu. Mas certamente vai ter algum horário do dia que as luzes vão se igualar e você vai ter a impressão que não existe aquela parede, que é a continuação do céu. Muito legal, né? Já vai deixando o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa as notificações. Vem muita coisa legal por aí. E olha que lugar incrível para fazer fotografia. E por falar em fotografia, deixa eu te fazer um convite para você conhecer um pouquinho do meu trabalho. Acesse o meu Instagram pessoal andré__ferreira__fotografia Os meus melhores cliques estão lá e alguns viram verdadeiras obras de arte. Quem sabe você escolhe uma para compor aí o seu ambiente. Vambora voltar para o parque, porque tem muita coisa para fazer e o dia está só começando. Os heróis são uma constante nesse parque da Disney e se você tiver paciência, você pode até conseguir uma foto com eles. Eu preferi usar o meu tempo para ir brincar. Ó, agora eu não sei que brinquedo é esse não, mas eu estou indo lá, hein? Me passa a impressão que é semelhante ao brinquedo que tem lá em Orlando que é a Torre do Terror que despenca lá do elevador lá de cima. Ah! Estou indo para lá. Agora eu estou aqui dentro da sala já, continuo na fila, mas estou dentro da sala de espera aqui do brinquedo. Como dá para ver, esse brinquedo segue o padrão de quase todos os outros brinquedos dos parques, tanto Disney quanto Universal. Ou seja, antes de acessar o brinquedo, a fila passa por uma sala temática, onde você vai conhecer um pouco mais sobre o enredo, vai receber informações de segurança e o mais importante, vai ficar no ar-condicionado. Pode acreditar, no verão, tanto em Orlando quanto aqui em Anaheim, faz muito, muito calor. Eu estou aqui na entrada agora do brinquedo, ó, o Guardiões da Galáxia. Essa é a primeira vez que eles fazem uma aparição, vamos dizer assim, pública. Olha o lugar como é que é subir. O Guardiões da Galáxia é um personagem da Marvel, mas eles têm contrato com a Disney. Então estão dentro do parque da Disney aqui. Ao contrário dos X-Men, por exemplo, que também é da Marvel, mas tem contrato com a Universal. Opa! Chegou o elevador, gente. Eu vou ter que ir lá. Tem bastante gente aqui para brincar ainda, ó. Ó, promete, hein. Daqui a pouco eu conto para vocês que não pode filmar lá dentro. Valeu! Ó, Guardiões da Galáxia, eu fui e está aprovado, hein. Esse aqui, incrível. Estou sem voz, tanto que eu gritei lá dentro. Muito legal. Se vier aqui no parque da Disney, não deixe de visitar. Fica no Disney California Adventure Park. E aqui, você vem direto para esse brinquedo que dá para ver de quase que de um parque inteiro. É maneiro demais. Valeu, galera! Você gosta de show? Ah, pelas ruas da Disney, você vê o tempo todo. Parque de diversão é um lugar de se divertir e de comer coisas gostosas, ó. Coca-Cola. Coca-Cola. O Soaring é um dos brinquedos mais famosos da Disney. Lá em Orlando também tem. E fica no parque Epcot Center. Essas fotos ficam na entrada dele. O Soaring é um simulador. E é como se estivesse voando de asa delta pelos lugares mais bonitos do mundo. Eu costumo dar nota 10 para os brinquedos da Disney. Mas para o Soaring, eu dou nota 11. Infelizmente, não pode filmar lá dentro. Saí do Soaring e já dei de cara com essa corredeira. Pensou no que eu pensei? Essa é a área do Pico Grizzly. Traduzindo, Grizzly é o urso pardo americano. Essa área representa os parques naturais da Califórnia. Bacana demais! Essa simulação de trilha que tem aqui, olha. Ó. Aqui você tem a experiência de andar literalmente sobre as árvores. Esse caminho leva até uma réplica de uma torre de observação de focos de incêndio. A criançada se amarra. E os adultos também. Agora a gente está chegando aqui no maior símbolo dos parques da Disney. Que é a roda gigante do Mickey. Incrível! Como você sabe, o Mickey está próximo de completar 100 anos. E essa área aqui do parque remete às primeiras fases do Ratinho. Você vai notar pelos brinquedos que o estilo é bem retrô. Agora a gente está aqui na montanha-russa do Pateta. Entramos na fila do Single Rider. O que é o Single Rider? Single Rider é você que não se importa de compartilhar o seu carrinho ou o seu brinquedo com outra pessoa. Porque às vezes você vem com a sua família e quer ir todo mundo junto. E às vezes você vai sozinho em um brinquedo. Então essa fila do Single Rider, ela é mais rápida. Bem mais rápida do que a outra. Porque qualquer vaga que pintar, eles colocam você e você vai. Entendeu? É muito bacana. É muito mais rápido. A gente mesmo vem, cada um vai no brinquedo. E todo mundo no Single Rider. A gente consegue fazer os brinquedos mais rápidos. Anota essa dica aí. Olha, entre o parque da Disney, da Califórnia e o de Orlando, honestamente estou gostando mais aqui da Califórnia. Estou achando o parque mais bonito, estou achando o parque mais charmoso. Os brinquedos são mais pertos um do outro. Você não tem que andar tanto. Não tem a quantidade de parques que tem lá em Orlando. Lá são seis parques. Aqui são apenas dois. Mas de qualquer forma, se tivesse que optar hoje para ir por um lado ou para o outro, eu viria para cá, para a Califórnia. Eu não digo mesmo da Universal. Já em relação ao Universal Studios, eu preferi o parque de Orlando. Que são as montagens russas mais radicais, brinquedos mais radicais. Aqui ele é mais suave, é mais light e ele também é menor. Então, ou seja, Disney, Califórnia. Universal, Orlando. Leu? Olha, ela vai passar aqui em cima, olha. Olha. Eu só escuto o pessoal gritando. Desculpa aí, eu não filmei porque fiquei com medo de deixar o celular cair da montanha-russa. Agora, vamos para o próximo brinquedo. As condições são favoráveis para um bom seguro. Favor de permanecer sentados com sua cintura de segurança ajustada. Agora, nós estamos aqui na fila. Eu não sei nem o nome desse brinquedo, mas olha que fundo bacana aqui da roda seguinte do Mickey. O parque é lindo, hein? Lá no fundo, ó. Ó, esse aqui, ó. É o melhor de todos os brinquedos. Estamos aqui embarcando no carrossel. Quer dizer, não é carrossel, como é o nome disso aqui? Ah, eu sei o nome. É um foguete que voa. Isso, quem roda aqui é suave, é light. Vamos ver quando dá uma partida. Vamos, por favor. Olha enquanto isso, olha aquele lá, ó. Criança é assim mesmo. A gente está num brinquedo de olho no outro. Agora, vamos rodar. Agora, nós vamos com esse carrossel que roda aí. Vamos ver o que é que vai dar isso. Olha isso. Todo mundo pendurado. Saí de um e olha pra onde eu vou. Agora, vamos entrar aqui na atração principal do parque, a Montanha Russa dos Incríveis. Ela percorre boa parte do parque, hein? Aqui no parque, hein? Olha, se eu tentasse filmar com o celular, com certeza eu ia ficar sem ele. Se liga só, só na arrancada. Cinco, quatro, três, dois, um, vai! Olha que entrada. Escreve aí nos comentários o que você achou da animação Carros da Disney Pixar. Esse foi o brinquedo que eu mais filmei. Vou deixar aí pra você assistir. Acompanha aí. Olhando ao redor você entende, porque esse foi o brinquedo mais caro já construído pela Disney aqui na Califórnia. É lindo. É uma imitação do Ornament Valley. Esse vale fica na Rota 66. Eu falei sobre ela no episódio 20. Se você não assistiu, clica no card aqui em cima ou no link aqui embaixo na descrição. O vídeo ficou muito legal. O vídeo ficou muito legal. O vídeo ficou muito legal. Mata Abolissent! Ótimo. Umoguerre, você vai fazer o mesmo émão? Está muito mais. Ah exemplo! FUNDO! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Continua.